E veio aqui também um negocinho aqui, Lime, além da meia, dos Tridentes todos... Não, peraí, peraí, não, não, não. Isso aqui é, na verdade, me impediu de ser... Aqui, ó. Temos no ar aí. Pô, peraí, peraí. Ah, é? Vai, ó. Ah, não é anel, não. É o quê? É um parafuso? É um parafuso? Não, não sei o que que é, não. É um microfone, cara. Pô, pensei que ele pediu em casamento, mané. Que que é isso? É uma tecla! É uma tecla? Pode ser botar no teu teclado. Pô, maneiro, tá? Maneiro!